Amor que eu nunca fico igual, eu nunca mais serei É assim ó Amor que nós pés Amor que nós pés Amor que nós pés Amor que nós pés Meio ser pés Amor Se você vai ser pra mim Se você não toca Eu quero abrir a porta É onde você mora É onde você foi morar É onde foi Não quero estar de fora, aonde está você, eu te viro fora, eu sou da minha vida